Pô, galera! Aqui é o Senpai Carlos, esse é o Sensei Eduardo. Hoje a gente tá aqui com o Pedro pra apresentar ele pra vocês. Ele faz um vlog muito interessante, que é o ponto de vista do aluno. Ele treina várias artes marciais com a gente, aluno da gente, né? E ele fez uma entrevista com a gente acerca de vários temas de arte marcial, né? Então, confere lá no canal dele, a gente vai deixar o link aí na descrição, em algum lugar. Exatamente, ficou bem interessante, assuntos polêmicos e muita coisa bacana lá. Eu fico sem graça a gente falar sobre assuntos polêmicos no canal dos outros, né? O meu canal é meu, só que eu não sei o que é melhor. Então, confere lá, hein? Vai lá! Fus! Então, pessoal, na técnica de hoje, nós vamos mostrar pra você como se desvencilhar do Radar Kajime, conhecido como matelião. Ou um estrangulamento por trás qualquer. Vamos dar aqui o pulo do gato pra você conseguir sair sempre de um ataque por trás. Fica atento! Vamos lá! Então, pessoal, na técnica de hoje, nós vamos mostrar pra vocês como sair de um estrangulamento por trás. Seja ele qual for, a técnica aqui, ela visa antecipação. Uma vez que você tá consciente das antecipações que devem ser feitas, você vai se sair bem nesse tipo de técnica. Beleza? Então, vamos lá! A primeira coisa que eu tenho que prestar atenção aqui, quando eu sou surpreendido por trás, vamos colocar uma situação aqui de defesa pessoal, que dá pra você transferir pra qualquer arte, mas vamos falar de defesa pessoal, a primeira situação que eu tenho que fazer aqui, o Carlos entrou, é segurar aonde tá a alavanca da força dele. Se eu seguro aqui, ele continua. Se eu seguro aqui, eu travo a primeira alavanca dele. Vou aonde tá a força dele. Segundo detalhe, e talvez o mais importante, é a minha cintura entrando em alavanca. Daqui, se ele quebra a minha postura pra trás, eu já não consigo mais. Se eu apenas jogo meu peso pra baixo, como é o que é mostrado na maioria dos tutoriais, ele continua com força pra me colocar pra trás. O reflexo que eu tenho, o movimento que eu tenho que ter em reflexo aqui, é jogar a alavanca do corpo pra trás. Como se eu fosse sentar numa cadeira. Quer treinar isso? Senta numa cadeira e faz exatamente o movimento de sentar numa cadeira. Não é pra baixo, é sentando numa cadeira. Eu quebro a postura dele. Aí sim eu tô preparado pra sair. E aí Eu quebro a postura dele. 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 É importante estar atento aos detalhes nessa técnica. Não esperar que a pessoa feche o mata-leão ou radaca de mim. Uma vez fechado, você tem condições de sair. Mas é muito mais difícil, pode ser que você apague, pode ser que você consiga sair. Então, o interessante é antecipando a chave. Segundo, tem que estar já programado na sua cabeça que você tem que entrar na sua cabeça que você tem que entrar em alavanca. O seu corpo funciona em alavanca. Uma vez que a pessoa fechou, aí a sua reação não é igual a gente treinou aqui, que é uma coisa clara. Você vai ter que reagir de acordo com o que o adversário está fazendo, então, geralmente, quando a pessoa já fechou aqui, certas defesas que as pessoas passam podem ou não funcionar. Agora, quando se trata de antecipação, aí você tem uma chance de sucesso muito maior. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa aí embaixo, ok? A gente vai tentar atender vocês, vamos continuar fazendo os vídeos para atender a demanda de vocês aí. É isso aí, galera. Se você curtiu, realmente curtiu o vídeo, coloque curtir para a gente ter um norte se a gente está acertando mais do que errando, ok? E compartilhar para a gente é muito importante, ajuda muito o canal. Então, se você puder compartilhar, você vai estar sempre ajudando para o crescimento do nosso canal e do nosso trabalho. E até a próxima. Para acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Link para as nossas redes sociais na descrição do vídeo.